Muito bem, muito bem, muito bem Foi muito tempo, mas eu me lembro que você ficava comigo Mas hoje o tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, o seu temperamento difícil Você achava muito esquisito que eu te achava tão chata É, mas tudo o que acontece é o meu momento em que sim Viver a alma de louquice, só que é preciso cuidado É que esse vídeo é só pra mim, é o maior de estes O estado, o estado, o estado Quero pular O amor é o calor que aqués a alma O amor é o sabor pra quem pega a sua água Sai do chão, sai do chão E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho Eu estou gostando que eu te achava tão muito cansado Só de ser bem encargado Eu tenho esperançado que já está em só o ar É, mas tudo o que acontece na minha mente é o momento em um destino E viver no mar é o que só que é preciso cuidado Pra ver se tem que olhar só pra dentro é o maior desprezo Pode estar hoje Quero ouvir então solta a voz O amor é o calor que aquece a alma O amor é o amor pra viver a sua água Canta com a boração sete, vamos lá Lá é de vocês Força lá O amor é o calor que aquece a alma O amor é o calor que aquece a alma O amor é o calor que aquece a alma